Amar e ser amado. Esta é uma frase conhecida, mas pouco realizada. O ser humano está sempre querendo ser amado, ser aceito e querido pelos outros. No entanto, a forma como nos vemos vai influenciar o modo como os outros nos veem. E a autoestima tem tudo a ver com isso. Ela representa o valor que damos a nós mesmos e é baseada na forma como nos vemos. Certamente você já ouviu dizer que é fundamental se amar para depois amar alguém. Mas o que significa isso? Alguns acreditam que é cuidar da aparência, do corpo, mas de acordo com especialistas, o amor próprio vai muito além do físico. A coach de imagem e consultora de etiqueta social Roberta Miranda vai nos ajudar a entender um pouco mais desse universo da autoestima, imagem e aceitação. Roberta, qual é o papel da coach de imagem? Então, a coach de imagem trabalha a imagem externa da pessoa alinhada com a nossa imagem interna, que a gente chama de imagem e identidade. A imagem é como as pessoas nos enxergam e a nossa identidade é quem realmente nós somos. A base do nosso trabalho é justamente o trabalho de autoconhecimento e autoestima. Primeiro a pessoa precisa se conhecer, então a gente faz um trabalho de autoconhecimento muito profundo. A gente trabalha o estado atual, então que imagem você tem e que imagem você quer ter. E isso a gente faz um resgate no interior realmente da pessoa, para que isso se reflita na imagem externa dela. E um dos trabalhos essenciais é realmente o resgate da autoestima, para que a pessoa se goste, que ela se conheça, ela se aceite como ela é. A pessoa que se aceita é a pessoa que se ama? Sim, eu acho que quando você se aceita, você já parte do princípio que você está se amando, né? Você se ama do jeito que você é. O nosso trabalho, ele busca dar uma melhor versão para aquela que você já tem. Qual é a relação dessa busca pela imagem interna e externa ideal dentro de um relacionamento amoroso? A gente parte do princípio que a partir do momento que você se conhece, que você se ama do jeito que você é, né? Você se aceita, você consegue ter um relacionamento a dois mais favorável. Eu acredito que você não consegue amar o próximo se você não se amar, se você não se aceitar. Já que para se aceitar é preciso se conhecer, então o que fazer? E como fugir da influência da mídia? A gente tem uma sociedade que trabalha muito a comparação. A moda, a televisão, a mídia, ela oferece um leque muito grande de opções. O que a gente vê muito são as mulheres que pegam tudo que a moda oferece, tudo que a mídia oferece. Muitas vezes, aquilo não te favorece, né? Nem tudo que a gente vê na vitrine, o que a gente vê na nossa amiga, nos favorece. De acordo com a especialista, pessoas que têm esse tipo de comportamento podem sim enfrentar dificuldades na hora de se relacionar com alguém. Por que é importante não se comparar e se aceitar? Uma pessoa que ela não se aceita, ela está sempre se comparando com o outro. E ao mesmo tempo ela está sempre se frustrando, né? Ela está sempre procurando alguma coisa para trazer para a vida dela, para a imagem dela, para o relacionamento dela, sempre buscando no outro. Então, qual será o segredo para alavancar o seu amor próprio? É deixar de procurar no próximo, deixar de olhar o próximo, né? E voltar o olhar para si mesma, né? Então, como eu quero viver, como eu quero me sentir, como eu quero ser, como eu quero atuar no meu relacionamento com o meu marido. Então, é voltar o olhar para si. Há quem ande sentindo os efeitos da insatisfação consigo mesmo. Pare o momento para refletir. Será que você se aceita como você é? Na sua opinião, quem não se ama, pode amar alguém? Participe em tvuniversal.org ou facebook.com.br Escola do Amor. Eu tenho o prazer de apresentar hoje como convidados Gislaine e Bruno. Quanto tempo juntos, Gislaine? Total, sete anos e meio, né? Vocês namoraram quanto tempo, Bruno? Namoramos uns quatro anos, quatro ano passado. É. Daí, casado tem três. Legal. Como foi que vocês se conheceram? Conte um pouquinho da história de vocês, Gislaine. Foi no último ano da escola, né? Aham. Ele me procurou, né? E, no entanto, não queria saber dele. Ele passou três meses aí insistindo até que conseguisse. Na época, você estava sozinha? Estava sozinha. E você não queria por quê? Eu não pensava. Eu tinha 17 anos, né? Não pensava em namorar naquele momento, né? Estava trabalhando já, então ficava nessa correria de trabalho, escola, e não pensava mesmo. Você nunca sofreu uma decepção sentimental nessa idade? Você já tinha acontecido, passado por isso? Não. Não? Não. É que você estava focado em outra coisa? Estava. Eu estava estudando, trabalhando, né? Então, eu não pensava nisso. Na verdade, eu tinha em mente... Eu fui a primeira decepção dela. É? Sério? Eu queria namorar bem depois, né? Então... E por que você diz a primeira decepção? Você não queria tanto a Gislaine? É, aquele negócio de você quer, quer, quer tanto, conquistou, pronto. Aí passou a... É, já não tem mais aquele desejo absoluto. Perdeu o encanto, assim. Isso. É. O encanto tinha, porque é uma mulher maravilhosa, mas é... Já não é moleque, né? Naquela época, pensava em sair, se divertir. Então, conquistei, pronto. Deixei de canto. Agora vamos em busca de outro objetivo. Vamos conquistar outra coisa agora. Agora, eu queria só voltar um pouquinho. Foram três meses que você correu atrás dela? É, essa média mesmo. Você fazia declaração? Você era mais discreto? Não, eu... Chegava, tinha uma conhecida dela, uma amiga que estudava com ela, e eu chegava nela todo dia e falava pra ela, falava, falava pra sua amiga. Eu quero essa menina. Eu quero estar com ela, que eu quero sair com ela. E de tanto eu insisti, ela falou, eu quero ver o que esse rapaz tem pra me falar, porque tanto que ele quer falar comigo. E daí foi... Como foi a primeira conversa, Gislaine? Olha, foi... Foi muito estranho. Porque eu não gostava dele, eu achava ele muito metido, né? Então, aí... Mas de tanto ele insistir, eu falei, nossa, se ele tá insistindo tanto, ele deve gostar de mim, né? Eu vou tentar. Tá. No início, eu não dei muita atenção, mas aí foi me conquistando, era carinhoso. Os três primeiros meses foram uma maravilha, né? Foi onde ele conseguiu conquistar, pronto. Aí depois já era. Aí começou os problemas. Você ficou apaixonada, babando por ele, e ele começou a desprezar. Foi três meses pra ele conquistar e três meses também já pra acabar o encanto. Sério. Quer dizer, nesses três meses você investiu todas as suas fichas e depois que você começou a namorar, você conseguiu enxergar nela, nesse namoro, os defeitos. O que que fez você agir de uma forma diferente? É a questão de... Eu acho que do homem mesmo, a conquista, né? Que conquistou, já não quer mais e tem outro objetivo. Como se fosse ali o troféu, já tem, pronto. Isso. Conquistou, tá ali. E por ela ser mais pacata, mais parada, assim, entendeu? Era muito. Era tímida demais e eu queria sair com os amigos, queria ir pro bar. Você era mais reservada. Exatamente. Sempre fui muito caseira, né? Eu ficava em casa, meus passeios eram cinema, né? Então, ele não, ele queria já sair com os amigos, era balada, festinha, barzinho. E eu nunca fui disso, né? Então, aí ele... Foi até o que me chamou a atenção nela, porque antes de eu conquistar, eu já falei. Até pra um conhecido, ou pra menina mesmo, que me apresentou ela pra mim, eu falei, o dia que eu ficar com essa menina, eu caso. Antes de conquistar, antes de sair com ela. Então, é assim, já me chamava a atenção esse jeito dela, de ser na dela, sem conversar, passava despercebido no corredor da escola. É, mas você sabe, Bruno, que o homem, ele pode ser baladeiro, mas ele gosta de moças direitinhas, né? Exatamente. Porque as moças baladeiras não transmitem confiança, não. Tanto que você começou a deixar ela um pouco de lado, mas não abriu mão dela, não, né? De forma alguma. Queria ela na manga, guardadinha. Aí você que ia atrás dele, diz Laine? Ia. É. Nossa, depois que eu comecei a gostar dele de verdade mesmo, aí eu me anulei um pouco, né? Não deixei de me cuidar, porque queria agradá-lo, né? Mas eu esqueci um pouco de mim, né? E corri atrás dele, implorava pra ficar com ele. Ele me deixava ao final de semana, que era o único dia que a gente tinha pra ficar junto, pra ficar com os amigos, e eu implorando, chorava. Pelo amor de Deus, fica comigo. Então, eu esqueci de mim, né? Sério? Pra poder ter a atenção dele. Porque depois da conquista, aí ele, não, eu já tenho a atenção dela, né? Já, ela já tá caidinha por mim. Então, agora eu posso ir atrás de uma outra conquista. Tinha uma coisa que ela fazia, ela, que não, de princípio de namoro não fazia, que era usar umas roupas mais curtas, pra chamar minha atenção, ela não fazia, que ela era reservada. Daí, ela passou a fazer isso pra chamar minha atenção, pra poder ver se eu não olhasse pras mulheres, pra ela, né? Quer dizer, a sua vida passou a ser em função dele. Em função dele. Ah, eu acho que eu vou chamar a atenção dele se eu fizer isso, se eu agir assim. Você começou a deixar de ser você em função dele. Exato. Ela passava o final de semana inteiro, fazendo unha, arrumando cabelo, procurando roupa, me produzindo inteira pra sair comigo. Chegava no final de semana, eu saía e deixava ela ficar sozinha. Não adiantava. É, eu via, percebia, mas tipo, já não tinha mais o mesmo sabor do princípio que era da conquista. Mas é aquilo que a gente procura sempre falar aqui aos nossos alunos, e ensinamos isso também na aula presencial. Por isso que você tem que se valorizar, porque na cabeça de muita gente, e o caso deles ainda não que existia um compromisso, mas quando a pessoa é deixada, o marido, o marido, deixou a esposa, o namorado deixou a namorada, então você fica atrás, porque você acha que indo atrás, você vai ter a atenção, vai atrair aquela pessoa. Só que o significado de atrair é totalmente diferente. Então você tem que entender que se valorizando como pessoa, é que você vai atrair a outra e não ficar atrás dela, ou medigando, implorando um pouco de atenção, carinho, né? Se você está valorizada, se você sabe bem quem você é, e sabe, e mostra para outra pessoa que você não depende dela para ser feliz, para viver bem, então ela vai querer fazer parte da sua vida. Ela é que tem que ter essa necessidade, ela é que tem que enxergar o que perdeu. E não você ficar ali, tentando se mostrar para ela, tentando agarrar, tentando prender, se anulando, em função da pessoa. Até porque, eu já falei outras vezes aqui, quando uma pessoa, e isso tem que ficar claro, quando uma pessoa, ela descobre que a outra está na mão dela, aí que ela pisa, aí que ela despreza, aí que ela humilha. Então, você tem que entender isso e enxergar que você tem um valor, e o que a outra pessoa fala, acha ou pensa. Por exemplo, nós atendemos na terapia do amor, uma moça, e ela está desesperada, porque namorou um ano o rapaz, o rapaz a deixou, está com uma outra moça, e ela chora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quer dizer, ela disse assim, poxa, eu fiz de tudo para agradar a ele, e olha o que ele fez comigo. Porque na cabeça dela, e vai ver na sua cabeça também, você acha que fazendo todas as vontades daquela pessoa, você vai tê-la de volta. Ou fazendo todas as vontades daquela pessoa, ela jamais vai te deixar. Isso é um engano. Você faz todas as vontades da pessoa, ela fez todas as vontades do rapaz, e o rapaz trocou ela. Mas quando você se valoriza, aí a coisa se torna diferente. Mas, é um assunto muito extenso, e por isso que nós temos aula presencial para isso, e daqui a pouco nós vamos falar a respeito dela. Porque agora, nós vamos conhecer a opinião das pessoas nas ruas, a respeito do nosso tema. Se sentir bem com a aparência física, se aceitar, parece que são passos fundamentais para você, que deseja ter um relacionamento saudável com alguém. Mas até que ponto a falta de amor próprio pode influenciar na vida a dois? Você acredita que antes de se relacionar com alguém, antes de amar alguém, é fundamental se amar em primeiro lugar? Eu acredito que se você não está pronto para você mesmo, você não está pronto para alguém. Claro, se você não se amar, quem vai te amar? Porque se a gente não se ama, como que a gente vai amar alguém? Você. É, porque a gente tem que se amar primeiro, né? Gostar da nossa pessoa, e depois dar esse amor para outra pessoa. Com certeza. Por quê? Ah, porque senão você se torna meio que uma presa da pessoa, né? É bom você se amar primeiro, antes de querer amar alguém. Bom, na verdade, você precisa ter amor próprio para tudo. Muitas vezes você consegue amar outra pessoa mais que si mesmo. Então, eu acho que não necessariamente você precisa ter amor próprio para amar alguém. Tipo de problemas, essa pessoa que não se aceita, que não se sente bem com ela mesma, de que maneira ela pode sofrer na hora de tentar se relacionar com alguém? Eu não diria que seria um problema de se relacionar consigo. Seria mais uma questão de... A pessoa é ansiosa, a pessoa é carente, e ela pega toda essa carência que ela tem, ela joga em cima da outra pessoa e acaba sobrecarregando a outra pessoa. Ela pode encontrar muitos ciúmes na outra pessoa. Como ela não se ama, ela não se aceita. Ela pode ficar submissa, né? Não ter confiança e com isso se submeter a situações constrangedoras. Bom, aí depende do problema que ela tem, né? Alguns casos sim, alguns casos não. E os nossos alunos responderam, se você não se ama, pode amar alguém? A memê disse, não. Porque primeiro a pessoa tem que se amar, para depois amar o outro. Uma pessoa complexada geralmente é insegura e não vai confiar no seu parceiro. A Ivana, no momento acho que sim, porque infelizmente estou deixando de me amar para viver em função do meu noivo. Isso é muito ruim e cheguei ao ponto de me contentar com migalha. Ai, Ivana, não posso deixar seu comentário passar despercebido. Fique conosco até o final dessa aula. Participe, não somente hoje, mas venha até a Terapia do Amor. Invista em você, se descubra. Você já entendeu que está aceitando migalhas e que isso é muito ruim. Então, para que continuar assim? Você não precisa disso, Ivana. Acorda, desperta. E você se valorizando, você vai ter o valor dele. E se não for dele, porque ele é seu noivo apenas ainda. Vai ser de alguém que vai reconhecer e realmente se ajustar com você. E eu quero, inclusive, tanto para ajudá-la e ajudar os nossos alunos, de modo geral, mostrar a você esse trabalho que nós realizamos para ajudar as pessoas na vida sentimental. Entenda uma coisa. A dor do amor, ela é muito difícil. Quando você tem uma dor física, por exemplo, você vai no médico, você toma um remédio, você faz um tratamento, a dor desaparece, o problema é resolvido. Claro, não sendo espiritual, que é um outro assunto. Mas a dor da alma, não tem um remédio que você toma. Me dá aqui esse remédio. Você toma ele e essa dor vai desaparecer de você. Isso não existe. Não tem remédio para curar o amor. E é aí que entra o tratamento que nós realizamos. Porque a decepção, o desprezo, a traição, a humilhação, a rejeição, tudo isso gera uma ferida dentro de você. Essa semana passada, nós tivemos uma moça de 22 anos, olha só, porque ela foi deixada pelo rapaz que ela amava. Ela programou a sua máquina de foto e ela cometeu o suicídio, se enforcou e ficou estampado lá a foto dela enforcada. Tirou a vida. Antes dela tirar a vida, ela escreveu e ela postou, inclusive está no Facebook, todos podem ver, quem quiser ver. Ela dizendo, olha, eu não espero mais nada dessa vida, porque eu não aguento mais sofrer por amor. Imagine você, a pessoa chega a tirar a sua vida por causa da vida sentimental. O rapaz continua aí, deve já estar com outra e ela pôs um fim na sua vida. Mas sabe o que é isso? É a dor da rejeição. A dor que você sente agora. A dor de saber que não é amada, que o seu sentimento não é correspondido. E como resolver isso? Como solucionar o problema? Só tem uma maneira, você vindo até Deus, você buscando o autor do amor, aquele que pode ir lá na sua alma e arrancar essa ferida de você e curar o seu interior. E você vai ser uma mulher feliz, um homem feliz, porque a felicidade não está condicionada a você ter alguém. Não é um namorado que te dá felicidade, não é um marido que lhe dá felicidade, não é a esposa, não é um companheiro ou uma companheira. A felicidade ou você tem ou você não tem. Se você for um homem feliz, tendo alguém do seu lado, você vai ser feliz e não tendo ninguém, você vai ser feliz. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar a solidão, não é isso. Mas entenda, se você não for uma pessoa feliz, você não tem capacidade de fazer uma outra feliz. Você já reparou, você já percebeu o quanto que nós somos atraídos por pessoas felizes? Quando você faz uma festa, por exemplo, você tem sempre o mais alegre, aquela pessoa que é mais extrovertida. E quando ela não está na festa, todo mundo comenta, poxa, está faltando fulano aqui. Por quê? Porque o fulano é alegre, ele anima, ele conta piada, ele brinca, ele sorri. Nós somos atraídos por pessoas felizes, mas pessoas tristes não nos atraem. Você é uma mulher triste, você nunca vai atrair ninguém. Você é um homem triste, dificilmente você vai atrair uma moça, a não ser que ela seja triste como você. Seja uma mulher feliz, porque assim você vai encontrar a pessoa ideal. Seja um homem feliz, pois assim você vai encontrar a mulher ideal. E se no seu casamento você está mal, você precisa buscar esse tratamento para a sua alma. E é o trabalho que nós realizamos na terapia do amor e você vai conhecer agora. Paixão Brigas Separação Traição Tristeza Solidão Desilusão A dor quando não se tem o que quer Quando tudo era sonho e você se iludia Crie coragem E mude essa situação Venha participar desta corrente de oração, direcionada para a vida sentimental, nesta quinta-feira, às três da tarde e às oito da noite, Avenida João Dias 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Como é que você chama? Maria Nilza Jonas Como é que era a vida sentimental, Maria Nilza? Ah, eu cheguei destruída. Por quê? O que que acontecia? Eu não tinha sorte nos relacionamentos que eu tinha, né? E todos que eu arrumava, chegava umas certas horas, era briga, né? E a gente acabava brigando e acabava se separando. Foram várias separações? Várias. E você também chegou mal no amor? Cheguei destruído na vida sentimental. Também não dava certo com ninguém? Dois casamentos, pastor. É? Destruído. E você veio à terapia do amor para se tratar? Para se tratar. Você também? Eu também. Vocês se conheceram aqui? Sim, se conhecemos aqui. Quer dizer que no encontro de solteiros, você viu ele ou ele viu você? Ou você já vinha se fletando? Eu fiquei um bom tempo, né? Aí, um certo dia, daí, eu passando perto dele, né? Daí eu vi que ele olhou para mim, né? E ele também. Aí acabamos. Aí começou ali? Começamos ali, em troca de olhares. Estão juntos há quanto tempo? Treze anos. Está bem o casamento? Bem. Quer dizer, mudou a sua vida, né? Mudou, transformou. Ele é uma boa esposa? Maravilhosa, pastor. Ele é um bom marido? Ótimo. Fruto da terapia do amor? Fruto da terapia do amor. Parabéns para os dois, tá? Obrigado. Como você pôde ver, esse é o trabalho que nós realizamos. Se você quiser a nossa ajuda, a terapia do amor acontece nesta quinta-feira, às três da tarde e às oito da noite. Aqui na zona sul de São Paulo, Avenida João Dias, mil e oitocentos, em Santo Amaro. Ô Gislaine, você já teve uma fase no relacionamento que você foi muito humilhada? Sim. Ele era muito grosso, né? Comigo. Tudo que eu conversava, tentava conversar, na verdade, porque ele não conversava. Ele já era estúpido. Isso independente de estarmos sozinhos ou na frente de nossos pais, amigos. Mas, cadê aquele homem romântico, três meses, só agradando ela? Não existia mais. Não existia. Não tinha mais nada a ver com aquele Bruno que eu conheci no início. Então, peraí, seus pais participavam das grosserias dele? Percebiam isso? Percebiam. Viam o que estava acontecendo? E eu não era só grosso com ela. Eu era grosso com qualquer um que fizesse pergunta óbvia ou que... Eu era esse cara, assim. Já era sua personalidade ali aparecendo. Às vezes, minha sogra, que é bem parecida com ela, que demora um pouco mais para processar. Uma pessoa mais tranquila. Exatamente, mais tranquila. Exatamente. Então, assim, chegava em mim e fazia alguma pergunta. Eu não. Eu já dava aquele expor e já saía fora, nervoso. Ah, eu já entendi. Você se achava. É, mais ou menos isso mesmo. Era ele ou inteligente. Somente ele. Ele era o tal. O tal. E até... E atitudes como essa, de ficar correndo atrás do cara, que já é o tal, não ajuda em nada, né? Só piorava a situação, né? É, onde eu já cheguei várias vezes para ele. Eu falava, vai procurar alguma coisa para fazer, me deixa em paz. E, bom, eu quero ficar tranquilo. Deixa sossegado, entendeu? Eu só chorava. E ela correndo atrás, e eu procuro estudar, procuro se valorizar mais, se ama. Você dava um toquezinho. Exatamente, eu falava exatamente isso. E cada vez ela corria mais. Eu me tornei um grude, né? Até chata, né? Onde ali eu queria estar junto, mas não dava um espaço para ele, sabe? Para ele respirar. Então, assim, eu contribuía muito também para o jeito dele, né? Me tratar. Mas teve um dia que ela chegou e, cansada de tudo isso, ela chegou e falou, não quero mais isso para mim. Você decide se é isso mesmo que você vai ser, ou para mim chega. E isso que vocês estão falando foi ainda no namoro ou já no casamento? Namoro. No namoro? É. Namoro contumbado esse. Muito. Uma vez mesmo, a minha sogra me disse, olha, se eu fosse você, eu já teria metido o pé na ele. Por isso. A minha própria sogra. Que tem tanta piadinha de sogra por aí. Minha mãe não defendia, não. Ela me defendia. Falava para ela, você é louca, está com o Bruno, ele não te merece, não. Você é uma mulher que pode procurar alguém que te merece, porque ele não... É, e olha que a mãe conhece. Não quer nada com você, não. Ela fala desse jeito. Você não deu ouvidos. Não dei. Mas aí chegou um momento em que você entendeu que não dava mais para seguir assim. Chegou. Eu, chegou uma hora que eu falei, não, chega, já cansei de sofrer, cansei de correr atrás e não ter nenhuma resposta, não ter nenhum valor. Foi num desses final de semana, que eu abandonava ela e ela estava toda produzida. Ela falou para mim, falou, não quero mais, esse jeito não dá. Se você mudar, nós vamos continuar. Se não, não quero mais. Eu vou sofrer. Deu um cheque mate você. Eu vou sofrer, mas eu vou superar. Foi onde eu... Tomou um susto, né? Abri os olhos. Eu falei assim, peraí. Ainda assim, continuou. É, não, mas também não era um tanto assim, mas... Vocês não fazem ideia do tanto que era. Era, realmente era humilhante para ela. E hoje eu consigo, tenho essa noção que era bem ruim para ela. Daí eu comecei a mudar, fingia pelo menos que estava mudado, entendeu? Dava uma atenção maior. Você não queria perder ela. Exatamente. Porque foi quando eu comecei a mudar primeiro, né? Ele, eu ligava para ele, acho que umas 20 vezes por dia. Ele trabalhando e eu querendo falar com ele. Era desse jeito. Aí eu falei, não, não vou mais ligar. Agora ele vai ter que ligar. Aí no início, passava dois, três dias, ele não ligava. E eu, nossa, não estava aguentando mais. Eu falei, não, vou resistir. Se corroendo e segurando. Exato, mas foi difícil para mim. Mas eu falei, não, eu vou procurar me amar, né? Aí eu fui deixando de ligar, de correr atrás. Final de semana, aí eu vou para a casa do meu pai. Eu vou sair com os amigos, tá bom. Já nem ligava mais. Aí ele, peraí, está acontecendo alguma coisa, né? Ou eu mudo, ou então acho que eu vou perder. Ali os seus olhos se abriram, Bruno. Exatamente. Daí eu passei a procurar mais ela, dar um pouco mais de atenção, a levar ela para onde eu estava indo. Já cortei um pouco o bar, cortei baladas, essas coisas, para levar ela. Às vezes ia na casa familiar, no churrasco, alguma coisa já levava, procurar levar aqui ou coisa que eu não fazia antes. Nem isso você fazia antes? Não, nem isso. Se eu fosse para a praia, eu ia para a praia e não levava. Não levava. E só comunicava depois que eu já estava lá. Olha, acho que tem maridos agora assistindo e falam assim, poxa, eu sou um bom marido. Tem gente pior do que eu. Eu quero que as meninas solteiras prestem atenção no que a Gislaine está contando aqui. Porque é muito comum a gente ver isso. A menina passa a ter o rapaz como o deus dela. A felicidade, a alegria, o tudo dela, o sol da vida dela. E aí que está o perigo, né? Porque a pessoa vive em função da outra e quando ela vê que a outra não quer mesmo ela, ou está rejeitando, de repente já até trocou ela, é aí que vem o pensamento, às vezes, até de tirar a vida, como nós citamos dessa moça, né? Inclusive tem aí o que ela deixou escrito, eu queria até mostrar aos nossos alunos. Quero então compartilhar com você a carta da Gabriela, 22 anos, que tirou a sua própria vida por causa da vida sentimental. Eu gostaria de ler então as colocações da Gabriela, 22 anos, que nessa semana ela tirou, né, a sua vida. Mas antes dela tirar a vida, ela escreveu assim, preste atenção, olha as colocações dela. Me vou, porque não tenho mais nada a fazer. Adeus. Eu me despeço de todos. Perdão, eu peço para aqueles que falhei. Simplesmente me cansei. Não entendo o amor. E já não queria mais sofrer. Deixo o meu carinho. A minha família peça o perdão. Por favor, desculpem-me. E assim ela tirou a própria vida, né? Não tem jeito. Se você quer ser feliz no amor, você tem que ter prioridade, né? E a prioridade é você. Não adianta ser a outra pessoa. Às vezes a gente... Às vezes não. Sempre a gente está aqui ensinando. Você é conhecer o seu parceiro, é saber qual a necessidade dele, ele é a sua. Mas nós estamos falando de um casal. De um casal que escolheu ficar junto, que vão se acertar, que vão, sabe, investir nessa relação. Nós não estamos falando de um casal de namorados que começaram a namorar e o rapaz virou tudo daquela menina. Não, você não pode distorcer as coisas. Até porque o namoro é pra você conhecer. É pra você ver se vai dar certo. E pra dar certo e pra tomar um passo a mais, os dois precisam estar conscientes do que querem. E você tem que ver isso agora. Então, ele sendo o seu tudo, não vai dar certo. Você vai viver em função dele, vai se anular e vai ser infeliz. Adianta. Você que está passando por isso agora. Você está aí com o seu namorado. Você tem ele pra dizer que é o seu namorado. Mas ele não dá a mínima pra você. Você vive sozinha. Você vive traída. Você vive humilhada. Você é feliz? Ele está do seu lado. Mas ele está do seu lado, não. Você pode dizer que tem um namorado. Mas você tem sido feliz? Eu tenho certeza que não. Ah, então não tem mais jeito pra mim. Não, tem jeito pra você, sim. E é por isso que estamos aqui falando com você. E nada que você vive em função, você acaba sendo feliz. Essa é a verdade. Por isso que a pessoa amada, ela nunca pode estar em primeiro lugar. De maneira nenhuma, ela pode estar em primeiro lugar. Pra não acontecer essas tragédias que nós temos visto aí. Veja agora a segunda parte da entrevista com o nosso repórter. Ela fez com uma especialista que fala sobre a importância da nossa imagem. É comum encontrarmos também homens e mulheres que talvez vistam um personagem, queiram ser alguém apenas para agradar o parceiro ou a parceira e acabam se confundindo em relação à própria imagem? Sim. É muito comum. São as pessoas que não conhecem o seu estilo. Então a gente tem um estilo próprio, um estilo único. Muitas vezes as pessoas não conhecem esse estilo. Então cada dia elas estão de uma maneira, se vestem de uma maneira e agem de maneiras diferentes. Imagina o seu marido. Cada dia você acorda de uma maneira diferente, se veste de uma maneira diferente. Ele acaba não conseguindo identificar quem é aquela pessoa. De cada dia ela está num personagem diferente. Por que após o casamento tantas pessoas deixam de se cuidar? Isso é muito comum. O que a gente busca é realmente valorizar a mulher. E eu acho que isso tem que partir dela. Ela se valorizar, ela trabalhando fora ou estando dentro de casa. Ela se valorizar, ela se gostar. Quando a gente fala de imagem, o cuidado que você tem com o seu cabelo, com o seu corpo, com a sua imagem, ele é muito além disso. Então o que a gente fala é o cuidado que você tem externo, mas ele é muito mais profundo. É o cuidado que você tem consigo mesma, com a sua saúde, com o seu relacionamento, com os seus filhos. É um cuidado interno primeiro. Justin e Lauren se conheceram assim, mas após o casamento, o sobrepeso passou a influenciar na relação. Até que eles decidiram radicalizar e mudar os hábitos alimentares. Olha só como eles estão hoje. Mas para que isso aconteça, tem que partir da própria pessoa. Tem que ser uma vontade inteira. Não pode ser uma coisa imposta pelo companheiro. Eu acredito que nesse caso, partiu da vontade dos dois internamente. Então eles se uniram para juntar forças, para chegar a um objetivo comum. Mas isso tudo, ele só é válido a partir do momento que parte da pessoa. No caso de Rodrigo, hoje ele é um homem magro, mas nem sempre foi assim. E a decisão de mudar partiu dele. Já que desde a infância sofreu bastante. Você acaba ficando cada vez mais fechado. Você acaba confiando cada vez mais em menos amigos. Ele saiu dos 221 quilos para 109. Conta que os segredos foram dedicação e amor próprio. Ter mudado de vida, isso daí me proporcionou essa coragem, essa determinação para poder me arriscar mais. Eu me sinto bem, eu me sinto confiante e forte para encarar qualquer desafio. Fatos históricos mostram e nós sabemos que desde os tempos das cavernas, os homens são totalmente visuais. Então por que é importante agradar o marido, estar bem cuidada, com uma boa aparência, para sim continuar agradando independente de quantos anos eles estejam casados? Nós somos criaturas visuais. A primeira coisa que a gente percebe realmente é o visual da pessoa. Para você ter uma ideia, numa conversa, 55% do que a gente capta é o visual. E terminamos a entrevista com um conselho para você que está em conflito com a própria imagem. Se ame, se aceite, pare de se comparar com as outras pessoas. Ouse ser diferente. O diferente é muito legal. Vimos então a especialista falando da importância da imagem e você deve se cuidar, sem sombra de dúvida. Que foi o que você passou a fazer, Gislene? Sim, eu comecei a me cuidar. Se valorizar. A me amar primeiro, né? E a me valorizar como mulher, né? Para que ele também me notasse. Porque eu estava sufocando. Eu entendi que ele não estava conseguindo respirar. Por isso que ele se esquivava tanto. Aí ele passou a correr atrás de mim depois. A história se reverteu. Está vendo? Ah, foi! Como mesmo perder ela? É que a Gislene passou a atrair ele, né? Exato. Já não ficava chorando mais. As conversas fluíam. Não ficava aquela coisa de querer atenção. Fazer de tudo para chamar a atenção dele. Então, ele começou a sentir a minha falta, né? Aí passou a me ligar, mandar mensagens. Ser mais atencioso. Uma nova reconquista, né? Eu passei a reconquistá-la novamente. Mostrar que eu não era mais aquele cara e mudar um pouco a situação. Vocês têm três anos de casados, mais ou menos? Três anos. Resolveram o problema antes do casamento. A maior parte do problema, sim, né? Depois teve algumas coisas, mas é mais questão de adaptação. Mas hoje é totalmente diferente. Você buscou ajuda, Gislene? Sim. Vieram juntos ou um veio primeiro? Eu vim primeiro. Eu busquei ajuda primeiro. Aí você aprendeu o quê? O que você aplicou no relacionamento? Olha, eu aprendi a me valorizar, né? E com isso, a não deixar ele de lado, desprezá-lo, como muitos aí fazem, né? Não, agora é minha vez de pisar. Não, eu fui também tratando ele diferente, também passei a ser carinhosa com ele, a me dedicar a ele, não sufocando, né? Mas a me cuidar também. Ele passou a ver que ele tinha uma nova mulher, né? Uma mulher que se amava. Legal. Que se valorizava. Então, aí ele passou a ter mais desejo de ficar perto de mim, né? Aí você passou a acompanhá-la, Bruno? É, eu, depois do casamento blindado, né? Fez o curso. Daí eu aprendi a respeitar mais a mulher. A mulher em si, não só a minha esposa, mas sim você começa a valorizar a mulher, ver que não é um objeto, ver que precisa de um homem, um companheiro do seu lado. Não simplesmente um cara que está ali para poder fazer uma segurança, ou... Não, ela quer um companheiro, um amigo, né? Que esteja ali do lado. Então, é isso que eu passei a aprender no casamento, dar valor, até mesmo o que ela falava que eu não valorizava, as ideias dela. Eu achava que eu sabia tudo, que eu era o tal. Então, passei a prestar atenção no que ela falava para mim e colocar em prática também para unir o mesmo. Como que ele é hoje, Islaine? Nossa, hoje ele é outro homem. É? Hoje ele é carinhoso, me dá atenção. Hoje conversamos, temos diálogo, coisa que não existia. Ele era um homem sério. Cheguei do trabalho, pronto, cansado, acabou. Hoje a gente conversa, passeamos juntos, né? Temos um relacionamento maravilhoso hoje. E ela? A mulher sempre foi. Sempre foi. Muito dedicada. Só você que não enxergava. Exatamente. Não enxergava, só não queria... Um abraço a torcer. Um abraço a torcer, exatamente. Vocês têm filhos? Não. Então, está bem o casal, né? Estamos bem. Está feliz. Eu quero agradecer, Bruno, a participação, a sua aqui na Escola da Amor, a sua hoje, Islaine, e que sirva de exemplo para os nossos alunos. Fazer a coisa certa. Aprender a se valorizar. E se você não tem gostado da sua imagem, tenha uma dica de uma dieta radical para manter o seu corpo em forma. Ovos crus no café da manhã. Eu gosto de ovo, entendeu? Mas ovo cru não faz parte. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, dez... E uma refeição com... Dezessete cápsulas. Dezessete cápsulas. Isso só na primeira refeição. Tomados de uma só vez. Já era. Ah! E agora sim, né? Mas será que tudo vale a pena? Rafael era o melhor cliente do feirante que vendia ovos na rua de cima. Setecentos ovos por semana. Minha mãe falava que eu já ia ficar com cara de galinha. Mas a partir daí, tomou gosto pelas dietas exóticas. E quando a mulher resolveu virar atleta... Mostra a costa pra eles aí. Cinquenta e seis anos, cara. O casal chega a passar cerca de quatro meses sem colocar farinha branca na boca. Nem mesmo pão integral. E eles dizem que não fazem nenhum sacrifício. Não, porque isso pra mim é automático. Não, não é sacrifício prazer. Eu gosto. Tem um pouco de vaidade? Começou talvez por isso? Ah, um pouco sim. Tem. Tem. Sempre quis ter massa muscular. Sempre treinei pra aumentar a massa muscular, né? Já teve alguma época que você olhou no espelho e falou assim, não, não tô satisfeita? É sempre. Sempre assim. Quero avisar os nossos alunos que essa dieta não é dica minha, não. É o povo que inventou aí, né? Não, olha, eu acho muito legal fazer dietinha junto, sabe? Porque um apoia o outro. Acho até que a gente deveria fazer isso. Você me dá uma forcinha. Eu dou apoio moral. Tô precisando. Mas esse tipo de dieta, não. Tô fora. Bem, eu quero ajudar agora o Hudson e a Edna no laboratório, que o problema deles é simples, né? Vamos conferir. Edna e Hudson são casados há dois anos. Hudson reclama que muitas vezes Edna toma atitude sem pensar. Acredita que se ela não agisse dessa forma, muitos dos problemas poderiam ser evitados. Edna gostaria que o Hudson desse mais atenção ao casamento e que ele fosse mais presente e romântico. ciúme, eu não posso reclamar. Você tem um ciúme sadio, você tem um ciúme que é bom para o nosso relacionamento. Eu só acho que você, em circunstâncias de eu já ter vindo de outro relacionamento, você toma atitudes, às vezes, que não é pensada. Eu acredito que você, pensando um pouquinho, você não tomaria a decisão que você quer, às vezes, que eu tome. Eu tenho ciúme, assim, de proibir, você nunca foi, porque eu te dei toda essa liberdade. E você conhecer todos os meus caminhos, todas as minhas formas de comunicação, os meus acessos. Você conhece as pessoas que falam comigo e você tem ciência de tudo. Então, eu acredito que, às vezes, pela emoção, às vezes, pela situação de ser um relacionamento anterior, ou que não deu certo, e, às vezes, a pessoa querer provocar uma situação entre nós, você age um pouco pela emoção. Claro que, graças a Deus, nunca nada veio intervir dentro de nossa casa, mas é uma coisa que eu me preocupo, às vezes. Que eu queria que você tivesse completa confiança no que a gente está fazendo. Você tem me ajudado muito, as coisas que nós temos, as diferenças, se é que pode ser dito dessa forma, são coisas que nós temos conversado. Claro, tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho. A gente vem procurar orientação, a gente vem buscando uma literatura, alguma coisa. Estamos aqui, nesse momento, fazendo isso, buscando esse alinhamento completo. Eu tenho defeitos, eu reconheço, eu tenho falhas, que eu tenho mudado, tenho tentado mudar. Você está aí, se você achar que não, você vai dizer agora. Mas, esses problemas, a gente tem que se unir mais. Queria que você fosse um pouco mais dedicado na parte sentimental do nosso relacionamento. Que você, assim, não digo toda hora, todo tempo, porque eu sei que o seu trabalho também não permite que você fique mandando mensagem ou que ligue, mas que você se preocupe um pouco mais. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Primeiro, quero falar uma coisa para você, Hudson. Quando você está dentro de um relacionamento, você tem que procurar conhecer a pessoa para que você possa, então, agir da maneira certa. Um relacionamento, Edna, ele é feito de confiança. Isso não é novidade para ninguém. E quando não há essa confiança ou essa segurança, então, vem os problemas. Exige diferença? Existe diferença. Mas, outro dia, nós falávamos isso na aula presencial. Que as diferenças, elas podem ser úteis, como podem ser nocivas. Então, existem pessoas que, elas usam as diferenças como uma desculpa para ela sair do relacionamento ou para ela atacar outra pessoa, esse tipo de coisa. Como também se pode tirar proveito da diferença. Ora, você vai passar a ter o que você não tem e ele vai passar a ter o que falta nele. E aí, chama-se de ajuste, né? Então, um vai completando o outro. A verdade é que a diferença que existe entre a Edna e o Hudson é uma diferença pequena pelo que eu vejo. Então, vocês podem fazer dessa diferença um problema, como podem fazer dessa diferença um ajuste maior e tirar benefícios dela. Eu acho que aí só basta eles entenderem que ela é uma mulher e que ele é um homem. O Hudson é um típico, centrado, focado, cheio de regras, que gostaria que as coisas fossem assim, assim, assim. E qualquer atitude da Edna mais emotiva, mais emocional, ele já observa e reprova. Então, não dá para ser assim. Só basta, Hudson, você entender que ela é mulher e naturalmente ela vai ser mais emotiva, apesar de estarmos sempre aqui ensinando que ninguém pode se deixar levar pelas emoções, mas uma pitadinha faz parte da mulher. Então, basta você compreender isso. Ao mesmo tempo que a Edna compreender que ele é homem e dessa forma que ele age, mais racional, bem mais racional. Pode ver até na maneira de falar, ele é todo ali, falando na linha e tal, e ela já é mais... Então, essa diferença, basta vocês entenderem. Então, Edna, ele não vai ter as atitudes de carinho que você gostaria, que é mais o seu jeito. Então, dê para ele o tipo de atenção que ele gostaria. E, naturalmente, você vai fazer com que ele dê a atenção que você gostaria. E, resumindo, como diz a frase de uma música, Hudson, a ferro e fogo não dá. Isso eu sei que é uma coisa que tem que melhorar, por conta até mesmo da criação que eu tive, não é assim que eu quero que seja. Mas você ligar, às vezes eu sinto falta, às vezes. Eu sinto falta. Às vezes você pode até estar ligando no meio de uma reunião, no meio de um momento que eu estou expondo alguma coisa para diretores da empresa. Não tem problema. Talvez eu tenha que realmente adequar os meus horários para que eu possa ter um, dois, três, quatro, enfim, quantos momentos eu conseguir para poder retornar, mandar uma mensagem. Realmente, às vezes me atrapalha para esse tempo quando eu estou no trabalho. Você sabe que eu me concentro para resolver os problemas, eu me concentro, eu resolvo, eu vou lá atrás para resolver. Mas não é assim que tem que ser. Eu reconheço isso e quero mudar isso também. Então, você reconhece e quer mudar. Então, a partir de agora, Odisson, você vai, já que está enxergando no que precisa mudar, você vai começar a mudar. Não basta só falar que quer, mas demonstrar, que é o mais importante. E os dois desenvolverem a compreensão um pelo outro. Não fique tão focado naquilo que você gostaria. Foque a sua atenção naquilo que você poderia fazer melhor. Se os dois fizerem isso, os dois vão atender melhor um ao outro, né? E vai ser só alegria. Veja agora, dicas sobre casamentos de luxo. Frequentemente, ficamos sabendo de detalhes de casamentos que recriam a atmosfera de contos de fada. Cerimônias em castelo. Com centenas de convidados. Celebrações que podem durar até uma semana. Como foi o caso do casamento de Liz Hurley e Alan Nayar. Cuja cerimônia começou na Inglaterra e prosseguiu na Índia. Foi um dos casamentos mais caros da história. Cerimônias de casamento mexem com a nossa imaginação. Há sempre uma vontade de que tudo neste dia seja especial. Do jeito que foi sonhado. A cerimônia, a festa, podem ser a mais fiel tradução do desejo dos noivos. Mesmo que o orçamento seja limitado. É o que garantem os organizadores de casamento. Como Vera Simão, criadora da mostra Casar. É viável se fazer um casamento do tamanho do bolso dos noivos. Sem dúvida nenhuma, é. Você pode fazer um casamento desde 5 mil até 1 milhão. Que é possível também gastar 1 milhão. Totalmente possível. Gastar então é super possível, né? Porque aí as variáveis são enormes. O que teria num casamento de luxo? Certamente um buffet com as melhores iguarias. Servido para um número ilimitado de convidados. Uma decoração que surpreendesse pela beleza. Um bolo que por si só fosse uma obra de arte. Um vestido de noiva trabalhoso, com caimento perfeito. Confeccionado a partir do que há de mais nobre no mercado. Ou um convite feito por exigência da noiva, de papel acetinado importado da Inglaterra e revestido com renda francesa. Uma espécie de alta costura dos convites. Um convite desse fica em média 150 reais a unidade. Quantos você teve que fazer? 230. O fato é que o luxo de um casamento, cada vez mais, pode ser medido através de detalhes que parecem ter sido pensados para aquele casal. A sugestão da decoradora Nina Vila é usar cores fortes na mesa dos convidados, inclusive preto. Os pratos e copos, ambos franceses, têm desenhos de flores. No centro, ela fez um arranjo com 500 botões de rosas vermelhas. Quanto eu gastei nesse arranjo? O preço de custo seria quanto e preço para o consumidor? Gastei 400 reais. As flores também são estrela da decoração na opinião de Cris Barbosa, autora dessa mesa. No centro, ela colocou uma orquídea. E nas laterais, fez arranjos com flores com hastes cortadas em tamanhos diferentes. Isso é uma proposta de uma mesa dos noivos e pais e padrinhos. Ela é chamada de mesa comunitária ou mesa da família. Então, eu gosto de trabalhar essa linha de altos, baixos, mistura de garrafinhas, vidrinhos, potinhos, velhinhas. Enfim, eu acho que fica legal. Já a decoradora Karen Mancusi sugere uma mesa que misture tradição e elementos modernos. A gente não precisa ter toalha na mesa. Hoje em dia existem mesas forradas, com um material que é tradicional, que é o veludo azul marinho, mas você não precisa ter aquele babado caindo até o chão. Os lugares dos convidados, na opinião de Karen, devem ser marcados. E como sentar esses convidados? Como organizar essa mesa? Critério da noiva. Eu acho que por afinidade. Pessoas que já se conhecem, que têm afinidade, sentadas na mesma mesa. Fora do Brasil, é o contrário. Eles dizem que a tradição é você misturar pessoas que nunca se conheceram para que se entrozem numa festa. No Brasil, eu acho que as pessoas não gostam muito disso. Um outro conselho, tomar cuidado com os excessos. Para que no futuro, ao ver as fotos do casamento, o casal permaneça feliz com as escolhas que fez nessa data. O registro do dia do casamento também tem que ser especial. Hoje a gente tenta fazer um registro muito mais de fora, muito mais jornalístico, como a gente diz, do que demandando dos noivos. Hoje os noivos curtem a festa e a gente simplesmente registra essa curtição. O que os noivos querem, segundo o Ana Quast, é que o álbum traduza a história de amor deles. Que essa história consiga ser passada para as gerações futuras e que todo mundo que veja o álbum se identifique com os noivos. Isso é muito importante. O que não pode faltar nas fotos é o momento do bolo e a mesa de doces. Uma novidade que pode até substituir o bem casado é esse tradicional doce francês, que é o macarrão. Ele é um suspiro feito de amêndoa, que pode ter sabores surpreendentes. Cada sabor é identificado pelas cores, que enchem os olhos de qualquer convidado. Esses macarrons foram feitos com essências florais. Tendência muito francesa são os aromas florais, né? Que seriam de tulipa, de cactos, de hibiscos, rosas, lavanda, violeta. E os bolos, tradição que vem desde os casamentos da Idade Média, também mudam obedecendo tendências? Uma grande parte ainda escolhe o bolo tradicional, branco por fora, nozes como massa ou uma massa clara, que é aquela coisa bem tradicional, mas tem uma grande maioria que já quer uma coisa mais colorida, mais desestruturada e com chocolate, framboesa, banana, coisas diferentes. Isso é pra quem pode, não pra quem quer. Agora algumas dicas pra você se amar mais, viver melhor e ser feliz. Supere o seu passado, pois ele pode estragar o seu futuro. Ninguém é a razão da sua felicidade. As pessoas podem contribuir, isso é bem diferente. Não se compare aos outros. Não espere que a pessoa amada mude para que você seja feliz. A mais importante mudança é a que acontece dentro de você mesmo. Se você não está de bem com o seu corpo, leve a sério o regime, mas evite torturas. De vez em quando, se delicie com aquilo que gosta. Pratique alguma atividade que te traga prazer. Não se trate com tanto rigor, ninguém é perfeito. Sorria mais, invista no bom humor. Quem se ama, abre caminho para a conquista de grandes realizações. E assim, alunos, chegamos ao final de mais uma aula, mais uma escola do amor. E na próxima nós estaremos trazendo mais um tema e ajudando a todos. Até lá. Tchau.